Ciumes, meus irmãos, é uma palavra conhecida no mundo inteiro, em todos os meios sociais, sejam eles religiosos, filosóficos, pedagógicos. O Ciumes está entre homens e mulheres, está entre casais, namorados, os que têm relações homo-afetivas. O Ciumes está em todas as pessoas, nos pais para os filhos, nos filhos para os pais. O Ciumes, ele entra até nos animais. Por exemplo, eu tenho um cachorro, e eu amo profundamente o meu cachorro, e o meu cachorro me ama demais. O cachorro me ama de uma maneira que eu fico impactado, ele me consola. E quando o outro cachorro, que é filho dele, encosta em mim, meu querido, ele pegava o outro. Eu tive que ensinar o meu cachorro de forma até um pouco dramática, para que hoje ele seja amoroso até com o outro. Mas o Ciumes é terrível. Os Ciumes tornavam o cachorro extremamente violento. Então, até os animais têm ciúmes. E nós precisamos lidar com esse espírito. Ciúmes, senhoras e senhores, é um espírito. É enquidade espiritual, que as pessoas desconhecem. Ele gera na pessoa inquietação mental, causada por suspeita. Então, ele gera suspeita, desconfiança, receio, gera rivalidade. Gera nas pessoas vigilância desnecessária. Ciúmes é um processo que uma pessoa até quer levar vantagem sobre a outra. Gera uma possessão terrível. O Ciúmes causa a rivalidade, possui as pessoas por um sentimento de inveja. A ponto de levar à loucura da morte. Os Ciúmes, meus irmãos. Ele causa instabilidade no comportamento. Causa profundo pesar. Estado de sugestão. Que as pessoas absorvem qualquer tipo de pensamento que vem contra o outro. E essa desconfiança, ela traz mágoa, ressentimento, tristeza, raiva, cólera, vingança. Esganação. Por causa dos Ciúmes, as pessoas têm vontade de esganar umas às outras. Umas às outras. Os Ciúmes têm a capacidade de levar a morte para dentro do lar. Os Ciúmes levam a pessoa ao suicídio. Isso é um dos grandes espetáculos ao mundo. Todas as semanas você descobre pessoas que são assassinadas por causa dos Ciúmes. Não tem polícia que dê jeito. Segurança pública que dê jeito. A única coisa que dá jeito é quando se tem o Espírito Santo para trabalhar a conduta, o caráter e a caridade das pessoas. Caso contrário, o ciúme torna a pessoa oscilante. Falcidade apreensiva, cheia de perturbação. Ela ri com falsidade, fala com falsidade, com dissimulação. Ela deixa de ser verdadeira, deixa de ser honesta. Fica vasculhando tudo e a todos para pegar alguma coisa, para ter o motivo de começar a falar. E quando começa a falar, não para? Não para mais. Parece só ela ter razão. Então a pessoa se torna richosa. O homem se torna richoso. A mulher se torna richosa. Isto é um estado de espírito deplorável. Que destrói a paz. Acaba com o amor. Acaba com o afeto, com a cordialidade, com a educação. Com a fineza, com o trato. Destrói Cristo da vida das pessoas. Destrói aquilo que poderia ser eterno. Termina sendo momentâneo. Se não houver uma morte, um assassinato ou um suicídio. Então, tem que ser tratado. Isso tem que ser tratado e constantemente. Não são sessões de terapia que fazem as pessoas serem curadas. Este é o tipo de tratamento que só pode ser vencido pelo poder do nome, pelo poder do sangue, pela autoridade do Espírito Santo. No nome de quem? No nome de Jesus. São muitos casais que eu poderia estar chamando aqui para dar testemunho. Não se faz necessário mais nesse momento. Eu quero dizer para vocês que vão se casar, que a coisa mais importante do mundo, no casamento, é a estabilidade. É a paz interior. É o conforto. Se você perdeu a estabilidade, você perdeu a paz interior, você viu que você sozinho não consegue dar jeito, procura o seu líder. Procura o seu pastor. Expõe para ele o seu problema. Você pode estar desconfiando, você pode estar maltratando, suspeitando o mal de uma pessoa inocente. A nossa luta não é contra a carne, nem sangue, é contra principados e potestades. O que significa? A pessoa se torna richosa, termina se tornando briguenta, desordeira, tumultuosa, cheia de contenda, peleja de sessões, cheia de iras e heresias, maldades faladas, por vingança. Às vezes a pessoa não está nem querendo falar aquilo, mas só para ver o outro ofendido, ela humilha. É um sentimento de vingança, de desforra terrível. E sabe por quê? Porque Cristo não está existindo. Ela esqueceu de buscar a Deus. Ela esqueceu de buscar Cristo. Ela esqueceu de buscar o Espírito Santo. Ela queria o Cristo, mas ela não estava sendo para ele. Porque o ciúme estava gerando uma mulher opressora que oprime, que maltrata, que espizinha, que força a barra. E isto promove a destruição. Então, nesse exato momento, eu quero levar vocês, meus irmãos, a compreender que a possibilidade de se vencer tudo isso é a sinceridade, é a transparência, é a dignidade também de se aceitar, de se aceitar, ser criticado. O ciúme faz que você não fila somente o ser amado. O ciúme faz que você fila as pessoas que mais te amam, aquelas que estão em sua volta, que perdem a admiração e o respeito por você. O ciúme é uma obra satânica. Só pode ser combatido com o sangue de Jesus. Só pode ser combatido pelo nome de Jesus. Pela instrução da palavra. Porque a palavra dá o discernimento de todos os espíritos que atuam dentro de uma criatura. A palavra dá entendimento, dá sabedoria, dá o tino, dá inteligência, dá capacitação. O CIDADE NO BRASIL